Primeiramente, agradecer carinhosamente o convite, através do Paulo, de poder visitar Saneago. A gente passa na porta, passa por aí, mas nunca tem aquela disponibilidade para entrar para ver quem está aqui. E a gente encontra vocês, que estão nas nossas igrejas, que estão aí na luta para tratar da família de vocês. E eu venho aqui para orar, pedindo a prosperidade para essa empresa, a proteção para vocês. E sobretudo a fé, porque é a fé que nos anima, nos fortalece e que nos garante a nossa vida equilibrada. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Eu trouxe um texto da Palavra de Deus, Filipenses 2, para partilharmos aqui no nosso momento orante. Sempre me é possível, diz o apóstolo Paulo, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão do Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma, e os mesmos pensamentos. Nada façais por Espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista, não seus próprios interesses, mas sim o dos outros. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos ficar sentados. Nós católicos estamos vivendo a chamada Semana Santa, que é a semana maior no nosso calendário litúrgico, que tem o condão de nos preparar para a Páscoa. Toda essa preparação para a Páscoa que vem da quaresma, para nós católicos, é um tempo batismal. Muitas pessoas no mundo inteiro se preparam para o batismo na noite da vigília, agora, no sábado. E para aqueles que já são batizados, nesta mesma liturgia da vigília de Páscoa, no sábado, eles farão também a sua renovação batismal, recebendo inclusive a aspersão com a água do batismo, usada para batizar aqueles adultos que foram chamados a essa graça do batismo. O batismo, ele é importante na nossa vida, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, diz que ser batizado é ser mergulhado no mistério de Cristo, no mistério da sua morte, para ressuscitar com ele. Nós, cristãos, temos muito claro dentro de nós o Senhorio de Cristo. Cristo, homem, Deus, Cristo é o homem divino, que a palavra de Deus, na boca de São Paulo, aqui no Filipenses 2, diz que não ficou apegado à sua condição divina, mas desceu à nossa condição humana, para nos salvar a partir de dentro do nosso drama humano. Nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. Na criação, o Pai criando, o Filho e o Espírito agindo. Na história de Israel, o Pai revelando o Seu amor, a Sua aliança, mas o Filho e o Espírito Santo agindo. Na salvação da humanidade, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado no seio de Maria, e dando a sua vida para a salvação de todos, culminando no Calvário, Ele é o Salvador, mas agiu com Ele o Pai e o Espírito Santo. Após Jesus ressuscitar, subir ao céu e enviar o Espírito Santo, então o Espírito Santo é que está agindo no mundo agora, para a santificação da igreja. E nesse movimento do Espírito, age o amor do Pai e o amor do Filho, Jesus Cristo. Mas o que eu quero acentuar com vocês, é que nós não podemos reclamar de Deus. E no Antigo Testamento, havia uma reclamação de Deus. Reclamava-se dos mandamentos, reclamava-se das exigências divinas, porque o povo no sofrimento dizia, Deus não sofre. Deus não sabe o que é viver nesse mundo. As agruras, o sofrimento, as doenças, as provações. Aí foi quando os profetas começaram a dizer que a conclusão da revelação divina iria ocorrer com a chegada do Messias, ou ungido. E Nosso Senhor veio, em carne, nos visitar. Deus visitou o seu povo através do mistério da quênose, do rebaixamento de Cristo à nossa humanidade. Então Jesus sofreu tudo o que nós sofremos. Sofreu a rejeição, sofreu o frio, sofreu a perseguição, sofreu a paixão, que é um dos mais tristes episódios que a história já registrou, foi o sacrifício de Cristo. A sua entrega na cruz para nos salvar. Os grandes místicos da igreja ao longo desses séculos, que tiveram visões da paixão, são tremendos os sofrimentos de Cristo. Eu recomendo vocês assistir novamente, quem já assistiu, o filme A Paixão, de Mel Gibson. Que é um filme que retrata com muita proximidade o que aconteceu com Jesus. Então nós não podemos dizer, Deus não sabe o que é o nosso sofrimento. Sabe. Porque Ele não se apegou à sua condição divina e veio assumir a nossa carne. Cristo assumiu a nossa miséria. Aqui nós podemos notar a humildade de Deus. E Nosso Senhor, no mistério da sua cruz, mostrou para nós a sua humildade. Não se apegou a si mesmo, mas se humilhou tomando a cruz. Qual é a grande virtude que Nosso Senhor deixa para todos nós cristãos? A virtude da humildade. A humildade é uma palavra que vem do latim humus, que significa terra. Aquilo está aí embaixo. A terra, a gente pisa na terra. Os homens pisam na terra. E a humildade significa isso. É você aceitar o rebaixamento. A humildade te leva lá embaixo. Você se abaixa para ser humilde, mas ela tem um caminho, que é a escada para o céu. Quem se humilha, sobe ao céu. O orgulhoso é ao contrário. O orgulhoso, ele quer estar por cima. Ele quer estar por cima de tudo. Ele é o grande olho que olha tudo, que maltrata todo mundo, que subjuga todo mundo, tira a liberdade de todo mundo. Ele está em cima. Mas quando morre, a escada dele é para baixo. Aí ele desce ao ar, desce ao inferno. Por isso que o orgulhoso, o orgulho, não entra no céu. De onde vem o orgulho? Do coração do demônio. O diabo era um anjo de luz, do cifé. Mas Deus criou tudo com liberdade. Tanto que nós somos livres. Embora tenha muita gente que quer tirar a nossa liberdade. E o diabo, por ser livre, ele quis ser maior do que Deus. E na vida eterna, quem peca, vira demônio. Então, o diabo, quando quis ser Deus, ele degradou-se. Degradou-se a situação infernal. É o orgulho. E Adão e Eva, no paraíso, foram envenenados pelo orgulho do demônio. E a humanidade toda sofre até hoje por causa disso. O orgulho é quem está em cima e quer judiar com quem está embaixo. A humildade é aquele que está embaixo, que se faz pequeno, que se faz humilde, que aceita, que perdoa, que ajuda o outro, que esteve o braço a quem precisa, que cuideis ela bem da sua família. E o caminho é para cima, é para o alto, é para o céu. O orgulho é aterrissar-se na miséria. A quaresma, para nós, católicos, a Semana Santa, é para meditar sobre a humildade de Cristo. Vocês podem ver na história, vocês conhecem muita gente, às vezes até o pai, a mãe, alguém da família, que sempre se exaltava, sempre humilhava os outros. Onde foi parar? No cemitério. Está lá no cemitério. A gente deve visitar o cemitério de vez em quando, para perguntar, senhor, eu estou humilde? Eu me lembro de um senhor, casado até, o primeiro casamento dele foi com uma parente minha, muito longe. Ela morreu, ele casou com uma outra pessoa, ficou muito rico. Mas um homem, emporcalhado no pecado. Humilhava seus funcionários, humilhava a esposa. Sempre por cima, os filhos sempre humilhados e ricos. Um dia ele falou para a esposa dele, velha, você já não me serve. Eu sou um homem de poder, eu sou um homem de poder, mandava-nos por aí, na cidade. Eu vou arrumar uma mulher mais nova. E foi lá, na Bahia, e arrumou uma mulher lá de 22 anos, ele com 70. E trouxe, viaja de água. A esposa aceitou, e ele dividiu as coisas. Você fica com essa parte, você vai acabar com tudo, você não sabe nada, com o bilhão da mulher. E essa outra parte fica para ali. Se você chegar a passar fome, eu te ajudo. Foi para a fazenda, uma big fazenda, com todos os recursos, com piscina, com tudo. E levou essa mulher jovem, sua amante, para dentro de casa. E ela começou a botar cabresto nele. Era aquela rainha que não fazia nada, tinha que ter as damas para fazer tudo. E ela mandando nele, cuidando das coisas. Só que um dia, três horas da manhã, ele liga para a velha. Minha velha, pelo amor de Deus, estou infartando. Me acorde. Aí mandaram buscar. A velha, pode trazer para cá. Levou, infartado, foi para a Goiânia. Custou a recuperar. Ficou na casa da velha, até melhorar. E depois, despediu, voltou para a fazenda, onde estava a amante. Passado pouco tempo, morreu. E a amante aproveitou e já tinha colocado a caminhonete chique no nome dela. Já encheu das coisas e voltou para a sua terra. Ainda levando também os pacotes de dinheiro que ela pegou no cofre dele. Morreu. Aí, a esposa velha, falou, não, o velório pode ser aqui em casa. Me ligou. Você podia fazer uma oração. Eu vou fazer a oração aí, para exortar os filhos e a toda a comunidade a ser humilde. Aí, quando eu cheguei, eu falei, o que eu canto nesse velório? O velório de um pecador imundo, orgulhoso, miserável, que só tinha dinheiro. Eu cantei o canto, pecador. O pecador agora é texto de conversão e de temor. De um dia para o outro, assim morre o pecador. Cantei isso, eu não consigo. Que tristeza. O velório de um homem rico, de dinheiro, mas pobre de humildade. O coração dele era envolto no orgulho. Não adianta, gente. O orgulhoso termina mal o mundo. Quando vocês forem no cemitério, dê uma olhada no nome dos mortos. Vocês vão ver, se aquele orgulhoso está aí, morto. Se aquele orgulhoso está aí, morto. Porque no nascer e no morrer somos todos iguais. Nascemos pelados nus e terminamos nus. Eu tive uma grande lição na minha vida que me ajudou a mudar. Eu não sou perfeito, não. E nem vou dar conta, mas me ajudou a mudar muito. E a gente todo mundo é cheio de miséria. Todo isso é que eles comem a miséria. Eu estava dando aula no seminário de filosofia, com os meninos. E minha tia me ligou. O meu filho corre aqui, que o seu tio está morrendo. Ele tinha descoberto um câncer há seis meses. Um linfoma. Uma pinta bonita que ele tinha na nuca. Para ti, que pinta é essa? Ah, isso aqui é para encantar as moças. Vocês brincavam. Ele era homo-néstico, mas encantava. Um dia foi consultar no médico. O médico olhou aquela pinta e já chamou todos os médicos do hospital para ver. E tirando foto, ele assustava. Era um dos cânceres mais raros do mundo. Tirou a pinta, mas o câncer tinha esparramado. Foi seis meses depois de morrer. Eu cheguei. Ele estava a morrer. Dando os úteis suspiros. Dei a unção dos enfermos. Fiz as orações da boa morte. Morreu. Aí minha tia ficou convalescida ali. Os filhos. Tudo angustiado. Eu tinha que tomar frente. Ligava o tonhão da funerária para vir buscar o corpo. Então vieram. Eu acompanhando. Trouxeram uma padiola. Um negócio de alumínio, assim, de zinco, sei lá. Garrou um lá no pé, outro na cabeça e já jogou o corpo dentro da padiola. Quem vai seguir na funerária? Fui eu. Cheguei lá. Eles colocaram em cima de um negócio de cimento, de concreto. Tirou toda a roupa dele, o escapular, a aliança, a bermuda, a camisa. Ficou pelado. Aí começou a lavar ele com a mangueira. Aí eu perguntei a Deus. O que você quer me ensinar com isso? Assim nasceu, assim morreu. E a palavra. Assim nasceu, assim morreu. Você chega sem nada e termina a vida sem nada. Então compensa ter orgulho, pensar que você é melhor que os outros. Pensar que você é que tem que dar as últimas cartadas na família, em tudo isso. Não, esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é o caminho da humildade. Semana Santa, quaresma, esse tempo que os católicos celebram, é para ver se cai na nossa cachola, no nosso entendimento, que a vida deve ser simples. Esse povo arquibilionário, que não faz juiz da caridade dos seus bens, perde tempo. Eu conheço muitos ricos extremamente humildes, que ajudam muito, no silêncio, sem aparecer. E conheço também os ricos, que humilham as pessoas, que humilham a própria família, que usam dos seus bens para humilhar os outros. Morre e vai para a funerária e fica pelado. Sem nada. Então a minha mensagem para vocês é essa. Vocês querem viver bem? Querem ser felizes? Sejam humildes. Quando perguntaram para Aristóteles, há 300 anos antes de Cristo, grande mestre, filósofo na Grécia, o que é preciso para ser feliz? Ele disse, viva as virtudes. E a virtude da humildade, ela é imprescindível. Quem vive a humildade, com certeza vai viver bem e muito. No casamento de vocês, é bom vocês perguntarem. No meu lar, como eu sou? Sou orgulhoso ou sou humilde? Agora mesmo eu terminava de conversar com um casal de outro estado, que veio aqui conversar comigo, eu estava dando uma aula para eles, escrevendo um papel sobre o que é a humildade e o orgulho dentro do casamento. E eles chegaram um distante do outro e saíram abraçados. Porque nós conversamos, foi uma hora de conversa dura, mostrando na Bíblia tudo. E nós oramos no final, os dois choraram, arrependidos das coisas, das bobagens, e prometeram diante da cruz de Cristo, que vão carregar a cruz os dois. No casamento não é duas cruz, não é uma só. É o esposo e a esposa tem que carregar. Juntos. E quando tem os filhos, os filhos também vão fazendo o papel de sirineu, ajudando a carregar as dificuldades. Então a vida nossa tem sentido na humildade. Orgulho é uma desgraça. Aí o orgulhoso, ele envereda pelos vícios, aí precisa beber cachaça, precisa de usar droga, precisa de usar pornografia, essas coisas para dar sentido à sua vida. Orgulho, meu filho. Humildade, humildade, humildade. É o que nós precisamos. Vá ao cemitério, reza lá no cemitério. Se você é evangélico, reza lá com a passagem bíblica. Se você é católico, reza lá o terço, que também é bíblico. E pede a Deus o dom da humildade. Sem humildade, a gente vive mal. E o orgulhoso, aí não precisa de falar. O orgulhoso, ele vai ter um grande momento de tristeza na hora da sua morte. Ele vai encontrar com quem? Primeiro com ele, depois com o diabo. O pai do orgulho. O cristão que vive a humildade, na hora da morte, encontra-se consigo, agradece a Deus ter passado essa vida sem pecar, e encontra com a face de Cristo. É muito difícil ser humilde. Mas quem é humilde é feliz. É muito fácil ser orgulho, orgulhoso. Mas quem é orgulhoso não é feliz. Vive agitado, vive assustado, vive cheio de problemas, porque o orgulho só atrai coisas ruins para nós. Eu desejo para vocês uma Páscoa de paz. Faça essa meditação. Os católicos que ainda não se confessaram e podem confessar, procurem nessa semana. Parem para confessar, tem as missas depois da missa. Hoje mesmo tem confissão à noite na catedral, depois da profissão. Amanhã a gente confessa também. Porque nós temos que ser humildes. O orgulhoso nunca confessa. Eu não tenho pecado. Eu já fiquei impressionado com três pessoas, no final da vida, que não quiseram a fé. Que não quiseram confessar. A repelha dos pecados na hora da morte. Muito triste. Muito triste. E o pecado é a desgraça que mais acaba com a nossa vida. Ah, mas eu não tenho fé. Mas me explique a vida, o mistério, os dramas humanos, sem a cruz de Cristo. Não existe não, gente. Nada nesse mundo é capaz de explicar o drama humano. Só o mistério do Cristo, Deus que se humilhou e veio morrer por nós. Aqui eu tenho a explicação da vida. No contrário, não tem. Nem filósofo, nem poeta, nem historiador, nem cientista. Ninguém dá conta de explicar o mistério da vida. Só o mistério da cruz. E aqui está o sentido da nossa vida. Quem tem Cristo, tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. E eu desejo para vocês, que o coração de vocês fique cheio de Cristo. Assim como a Saneago trabalha com água. E vocês, fica tranquilo quando os reservatórios estão todos cheios. E quando vem a seca, que vai acabando a água, que vocês não ficam todos preocupados. Como é que faz, como é que não faz. Regula daqui, manda mais para cá, mais para cá. Vai economizando a falta de água. A água significa a vida. Cristo é a nossa água viva. E na hora da morte, com o sangramento último de Cristo, no coração dele escorreu sangue e água. Cristo é a água viva. Essa água que deve nos lavar e nos abastecer no coração, no profundo da nossa vida, para que nós possamos desejar e querer, pela nossa conversão, a água viva e eterna do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Levante as suas mãos, o aglomenta a luz e orem comigo. Obrigado Senhor, pelo meu batismo, pela água e milagre. Eu me entrego a Ti, Senhor, de todo o coração. Que a minha alma seja alcançada pelo Espírito Santo. Que eu possa viver na presença de Deus. Todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero perdoar quem me ofendeu. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero ser uma pessoa libertada. Convertida. Abençoada. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Meu coração. Fica o coração da minha família. Abençoa esta empresa, Senhor. Todos nós que aqui trabalhamos. Que nós sejamos amigos uns dos outros. Que a humildade fere a mim. Que o orgulho caia por terra. Que a vida possa ser sobeja. Amém. Pode ser mais. Amém. Amém. Amém.